Um casal que largou a vida em Santa Catarina e mudou para o litoral gaúcho. Ele policial civil e ela contadora. Hoje se dedicam a produção de cogumelos em Capão da Canoa. Com a pandemia eles tiveram dificuldades com a venda e distribuição dos produtos. Mas com o auxílio da Emater, criaram alternativas e superaram as dificuldades. Há dois anos, Michele e Valdir deixaram a vida em Barra Velha para morar em Capão da Canoa. Com uma área pequena disponível para produção, optaram pela produção de cogumelos. Fizeram cursos, se profissionalizaram e assim deram início ao sabor ao vento. Tudo ia bem até que veio a pandemia, que dificultou a comercialização do produto. O comércio e o cultivo de cogumelo hoje ele funciona como uma máquina, composta de diversas engrenagens. Para essa máquina funcionar, nenhuma dessas engrenagens podem parar. O que a gente teve no início desse ano, com essa função de pandemia e tudo mais, é que uma dessas engrenagens ela meio que travou. Que foi a parte final, a venda do produto e a distribuição. Algumas transportadoras que pararam de fazer a distribuição, alguns clientes que tiveram bloqueios de venda e compra. Nessa nova adaptação, a gente veio aqui a buscar o auxílio da Emater, que auxiliou tanto na parte técnica do novo formato de venda, que inclui isso daí a FEVAP, a feira virtual que trouxe para nós uma gama de clientes bem grande. A gente divulgou o nosso nome a nível de estado, é um produto Natura que nós trabalhamos. Então, nós não temos uma indústria normal, um estoque grande para meses. Não, produzido em um dia e entregue no outro. Agora estamos com uma produção plena, total, graças à ajuda da Emater, que não conseguiu acesso ao crédito e também acesso à publicidade através da feira virtual, que conseguiu vários clientes para a gente. A produção de cerca de meia tonelada ao mês é comercializada através de mercados e restaurantes da região, parceria com associações e por meio da feira virtual da agricultura familiar. Através da Emater, a família conseguiu acessar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e assim acessar ao crédito rural para maior investimento na produção dos cogumelos. Com a inclusão da família na FEVAF, com o nome Cogumelos Sabor ao Vento, eles já tiveram o melhor resultado na divulgação do produto, como também nas vendas. Estamos auxiliando também na implantação de uma agroindústria. Como eles já têm uma estrutura bem estabilizada, onde fazem toda a produção dos cogumelos, a intenção da família é produzir a conserva no produto que não é vendido in natura. Então já fizemos uma visita com o ATR regional, que é o assistente técnico, para auxiliar na implantação dessa agroindústria e assim agregar mais valor na produção que não é comercializada in natura. Legenda Adriana Zanotto